Olá, você já ouviu falar num profissional chamado optometrista? Sei não? Não. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Algo com o olho, mas eu não lembro. Talvez alguma coisa ligada à ótica, mas eu não posso afirmar, nunca ouvi essa palavra. Opto... acho que ocular? Algo relacionado a olho? Optometrista, não, desconheço. Na verdade, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse nome. O optometrista não é estranho para mim, mas no momento a ficha não caiu. Pois é, essa profissão existe. Mas será que o trabalho de um optometrista é o mesmo do de um oftalmologista? Qual a diferença? Optometria é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Ricardo Bretas, presidente do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Obrigada por ter vindo, Ricardo. Obrigado a você pela chance, pela oportunidade de poder esclarecer um tema tão importante e primordial para a sociedade brasileira. No ramo da visão, há vários profissionais conhecidos, né? O oculista, ótico, optometrista, oftalmologista. De uma forma resumida, o que significa cada um? O ótico é um técnico preparado para aviar uma prescrição já determinada, vista e tal. Então, ele tem que preparar as lentes, colocar dentro do padrão. E esse normalmente está dentro da óptica. O optometrista é o profissional avaliador primário da função visual, que também prescreve. O oftalmologista é um médico preparado para cuidar de doenças oculares. Então, o oculista, que a gente costumava falar antigamente, é o optometrista. É, existe uma grande confusão, né? O oculista é o optometrista. E não o oftalmologista, né? Não o oftalmologista. Eles três, então, são a equipe do time saúde visual, não é mesmo? É, o time da saúde visual, ele é composto de três ós. O óptico, o optometrista e o oftalmologista. A optometria é uma profissão regulamentada? No Brasil, ainda não. A gente fez várias tentativas dentro do Congresso Nacional. E agora a gente tem um outro projeto de lei, que vamos tentar incluir a optometria como profissão regulamentada. Mas é importante que as pessoas saibam que no Brasil nós temos cerca de 65 ou 68 profissões regulamentadas. A própria medicina foi regulamentada há pouco e ainda com vários vetos, né? Então, eu acredito que é necessário que tenha uma lei para determinar, delinear, orientar a profissão, nortear. E ao mesmo tempo, é preciso tomar cuidado para que essa profissão, não só a minha, mas a de qualquer um, não seja engessada, né? Então, o projeto de lei tem que ser um projeto dinâmico, importante e que ele atenda os anseios da sociedade. E talvez por isso a dificuldade de ser reconhecida, né? É, o grande problema que a gente encontra aqui dentro do Congresso Nacional é o lobby, né? Então, o lobby da classe médica é muito forte, é muito violento. Mas vamos ter, vamos conseguir. Bom, São Paulo quis participar do Saiba Mais e quem representa o Estado é um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. O meu nome é Haroldo, eu sou de Bebedouro, no interior de São Paulo. Eu queria saber qual a diferença entre o optometrista e o médico oftalmologista. Bem, Haroldo, é muito importante a sua pergunta porque ela vai esclarecer um monte de coisas. O optometrista é um profissional com formação universitária e a graduação dele é de optometria. O trabalho dele é reconhecer, corrigir, reeducar o sistema visual, o que está ligado a ele. Então, as pessoas acham que a visão pertence ao olho, outras acham que a visão pertence ao cérebro. A visão não pertence não só ao olho e tampouco pertence só ao cérebro. A visão não está intrínseca no indivíduo. O trabalho do optometrista é reconhecer quando esse indivíduo tem um problema visual. Esse problema visual nem sempre ocorre porque existe um erro refrativo, não precisa de um grau no olho para poder enxergar. O problema às vezes está no ato da transmissão dessa informação para a parte cortical, para a parte de trás da cabeça, que evidentemente ele não vai conseguir identificar que informação é essa, embora esteja enxergando bem. Então, o optometrista trabalha com o ato visual, com o sentido, reconhece anomalias desse sentido, como miopia, hipermetropia, astigmatismos, trabalha na reabilitação de casos de estrabismos, de dificuldade de aprendizagem, enfim, de crianças que têm TDAH, se posso rotular, de crianças que certamente têm lateralidade cruzada e dificuldade para aprender. A visão é que comanda esse processo todo. Então, o fato de saber reconhecer isso é o trabalho do optometrista. O oftalmologista é um médico para cuidar de doenças oculares. Ele trabalha no corpo ocular. Agora, é importante salientar que quem reconhece o estado anômalo, ou seja, a doença ou o início dela, é o optometrista porque ele é o avaliador primário. E é importante lembrar que o optometrista, ele não prescreve medicamentos, né? Sim. Aqui no Brasil, o optometrista não pode prescrever droga, não pode cortar, ele não pode invadir esse elemento que é o olho. Então, a gente não usa nem droga diagnóstica. Nosso trabalho é de avaliação dessa, desse organismo, desse órgão, com o princípio da luz. Um trabalho depende do outro para medir com precisão, avaliar com precisão a saúde ocular e visual do paciente? Sim. Depende. Quando eu encontro um estado de doença, eu tenho que remeter. Agora, o que as pessoas precisam saber é que nem sempre é o oftalmologista que vai receber esse paciente. Às vezes, a gente manda para o cardiologista, para o nefrologista, porque essas patologias, essas doenças, podem ser avaliadas pelo fundo de olho, por alterações bem claras de fundo de olho. Então, como as retinopatias diabéticas, os glaucomas, catarata, enfim, retinopatia hipertensiva, essa sim a gente remete e rápido para o oftalmologista, porque ele é o médico que vai cuidar disso. Há, em média, quantos optometristas no Brasil e no SUS? No Brasil, cerca de 5 mil, 5 mil e alguma coisa. No SUS, até a última vez que o Conselho fez esse levantamento, nós éramos quase 240, se não me engano. Agora temos mais uma participação da audiência da Rede Nacional de Rádio. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Cristiano Lima, de Ibirité, Minas Gerais. E gostaria de fazer uma pergunta para o programa Saiba Mais. Quais os tipos de problemas mais comuns detectados no consultório de optometria? Muito boa pergunta, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Os problemas mais comuns que atualmente a gente encontra e que está virando uma epidemia mundial são as crianças com miopia induzida por conta do uso de equipamento eletrônico, principalmente o telefone celular, tablet, computador. Então, as crianças que ficam à frente desses equipamentos acabam tendo o que a gente chama de espasmo da musculatura e acaba provocando uma miopia induzida que não existe. Mas é comum a gente encontrar dentro do consultório miopia, hipermetropia. E com o envelhecimento do país, vários casos de presbiopia ou vista cansada. E se encontra dentro desse padrão de pessoas, vários com início de catarata ou uma catarata já em ponto de ter feito a cirurgia. Que tipo de formação o MEC existe para ser um optometrista? Dentro do SUS, ele precisa ter graduação, precisa ser formado dentro de uma faculdade. E essa é a exigência do SUS, que ele tenha um registro, que ele seja graduado e que ele comprove sua capacidade científica na hora de atender os pacientes. Mas fora do SUS, como que é a carreira? Então, no Brasil a gente tem três tipos de carreira. Você tem a carreira técnica, que já está extinta, não tem mais curso de formação técnico em optometria. Tem a formação do tecnólogo e tem a formação do bacharel em optometria. A formação do tecnólogo e do bacharel dão a possibilidade de ascender na profissão com cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, enfim. Onde encontrar os cursos nessa área? No Brasil, nós necessitaríamos de pelo menos uma faculdade em cada unidade da federação. Nós temos cinco faculdades de optometria no país. Tem uma em São Paulo, uma no Sul, duas no Nordeste, três no Nordeste. E vários cursos de formação técnica em óptica. Duas dessas escolas são de formação tecnólogo e as outras três são de formação plena, bacharelada. Por fim, o Dionne Teles, de São Luís, no Maranhão, nos enviou uma pergunta por e-mail. As ópticas costumam aceitar as receitas dos optometristas para confeccionar os óculos? A óptica no Brasil virou um comércio. A óptica no mundo inteiro é uma casa que cuida de saúde visual. Então, é muito comum se encontrar nos vários países do mundo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na América Central, na América Latina e em alguns países, a casa de óptica que tem o optometrista lá dentro. Uma das grandes discussões no Brasil é, não, o optometrista, o que ele quer é vender óculos. Não é verdade, porque a óptica, a optometria, emana da óptica. De fato, a óptica é a mãe da optometria. Então, esse estudo da luz, ele é extremamente importante para determinar que padrão eu posso dar de correção ao indivíduo que me procura. Então, a óptica, primeiro, deveria mudar esse conceito. Agora, quando a óptica pertence a um grupo de oftalmologistas, certamente eles não aceitam a prescrição de um optometrista. O que está acabando, graças a Deus. Mas, ainda em partes do norte e do nordeste, a gente encontra esse tipo de reação. Ricardo, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, Elílio, pela chance de poder explicar para a população que vai assistir o programa o que a optometria pode fazer em benefício da população brasileira. E, qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem no site do conselho e tirem suas dúvidas. A gente está lá para isso, para esclarecer dúvidas e as preocupações que algumas pessoas têm com relação ao que é a optometria no Brasil e no mundo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto